Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Criminologia O termo criminologia deriva do latim crimen, que significa crime ou delito, e do grego logo, que significa tratado. Este termo ganhou reconhecimento com a obra denominada criminologia, de Garofalo e de seus compatriotas italianos, Lombroso, que fala de antropologia criminal, e Ferri, que trata da sociologia criminal. Como modalidade acadêmica, a criminologia começa com a publicação da obra denominada Lomo Delinquente de César e Lombroso, em 1876, expondo a teoria do delinquente nato, para explicar a origem da delinquência. Afirmava esta teoria que o delinquente possuía características físicas e hereditárias reconhecíveis. Apresentava determinados traços morfológicos típicos. Esta teoria era contrária aos ensinamentos de Rousseau, que via a origem da delinquência não no indivíduo, mas na sociedade. Estas correntes opostas foram então chamadas de orgânica e sociológica, e assim conviveram por algum tempo. Tais teorias, porém, não prosperaram, pois estudos, pesquisas e testes comparativos nada encontraram como características que pudessem identificar os delinquentes natos, e nem a teoria sociológica conseguia explicar por si só a origem da delinquência e, consequentemente, propor soluções viáveis para tal fenômeno. Um dos mais ferrenhos críticos à teoria de Lombroso foi Charles Goring, que publicou seu livro em 1913, concluindo pela inexistência das características morfológicas que identificavam os criminosos. Assim, foram abandonadas essas correntes que se baseavam na causa para estudar a delinquência, passando os especialistas a considerar os fatores que levam o delinquente à prática de delitos. Estes fatores são chamados biopsicossociais. Isto implica no reconhecimento de que, para se explicar a origem da delinquência, o especialista deve se apoiar em vários fatores e não apenas em uma causa, ou seja, deve considerar todos os fatores que concorrem para desencadear o comportamento criminoso. O fator bio considera a estrutura física, biológica e hereditária do delinquente. O fator psico analisa toda a estrutura psicológica, mental e emocional. O fator social leva em consideração o meio em que o delinquente foi criado e vive. A unificação destas ramificações é chamada de criminalidade integrada, ou seja, biopsicossociais. Utilizando este paradigma científico é possível ter uma visão complexa do ser humano, pois passando a considerá-lo como um sistema biopsicossocial, destaca-se não só a existência dos níveis biológico, psicológico e social, separadamente, mas também a interação entre eles. É importante o conhecimento desses diferentes níveis para que se possa entender o fenômeno crime e se fazer uma intervenção eficiente. Mas é a partir do terceiro congresso de antropologia criminal, realizado em Bruxelas em 1892, que marca o fim da teoria da escola positivista. Criminologia não se confunde com direito penal. Direito penal é ciência normativa. Sua finalidade é a repressão ao crime através de regras punitivas. Direito penal tem fins normativos e a criminologia fins científicos. A criminologia trata do estudo e da análise do crime, do criminoso, da vítima e do controle social do comportamento delitivo. São fatos menos relevantes para o direito penal, mas de grande interesse para a criminologia. Outra atribuição da criminologia é elaborar uma série de teorias e hipóteses sobre as razões para o aumento de um determinado delito. Ambas as ciências estudam o crime dando-lhe, no entanto, enfoques diferentes. A interpretação e a metodologia de ambas as matérias não se assemelham. Vejamos o conceito de criminologia. É uma ciência empírica que se ocupa do crime, do delinquente, da vítima e do controle social dos delitos. Baseia-se na observação, nos fatos e na prática, utilizando outras ciências. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros! Trazendo vida a seus livros!